Quarta-feira e vem aí mais uma previsão do tempo. Eu sei que você que tá em casa já fica aguardando, meu Deus, será que vem chuva? Será que vai fazer frio mesmo em Três Lagoas? Bom, hoje a temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima será de 31. Essa previsão, essa previsão de frente fria, segundo o clima-tempo, tá pra chegar aqui em Três Lagoas no domingo, na segunda e na terça-feira. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos pra saber se realmente nós seremos aí sortudos, né? Pra quem gosta do frio ou não com esse friozinho que tá vindo no inverno. Mas vamos abrir aqui a janela do TVC agora pra saber como que está o tempo lá fora. Olha só essas imagens, céu azulzinho, né? Algumas nuvens aqui no céu de Três Lagoas. Tempo de inverno continua já, na verdade, acho que tem uns dois ou três meses, né? Desde o início, na verdade, do outono, que nós estamos falando que de manhã tá bem fresquinho, mas a tarde fica quente, o calor volta ao normal. E aí, o que acontece? Essa amplitude enorme de começar os 17 e ir até os 32 é o que acaba com a nossa saúde, não é mesmo? Imagens aí do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto do céu de Três Lagoas. Se você tá vindo pra nossa cidade, se você tá esperando alguém, pode falar, olha, tempo aberto, tempo firme por aqui e sem previsão de chuva. Gente, sempre é válido lembrar sobre as queimadas, né? Estou eu passando por algumas ruas de Três Lagoas e a gente vê fumaça na frente de casa, porque a pessoa vai lá, junta o lixo e não recolhe. Prefere, ainda tem essa cultura, né, de colocar fogo. Então, por favor, respeitem, né, a saúde das crianças, respeitem as pessoas, os animais. Sempre falamos aqui pra vocês. Vamos saber como que fica, então, a temperatura pra amanhã? Quinta-feira já. Parece que foi ontem que eu e Israel estávamos aqui começando a semana e amanhã já é quinta-feira. Vamos saber como que fica os termômetros. Aqui em Três Lagoas, mínima de 17, máxima de 29. Em Braslândia, o tempo começa aos 16 graus, né? O clima começa aos 16 e vai até os 29 graus. Água clara, mínima de 15, máxima de 28. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 18 e a máxima de 29. Paranaíba, mínima de 17, máxima de 30. Inocência, mínima de 17 graus e máxima de 30 graus. Já sabe, né? Exposição ao sol, se você puder, não ir a partir dos horários das 10 até as 15 da tarde e também ingerir bastante água. Israel Espíngula.